Fala galera, mais um vídeo e galera, eu tô muito preocupado porque a Luana, ela sumiu, eu já procurei tudo e no encontro, tipo, depois que a gente desligou de gravar, a gente foi dormir, aí quando a gente acordou, eu acordei e ela já não tava mais lá, ela já não tava mais aqui na cama, aí eu pensei, ela deve ter levantado, acordado primeiro, né, aí eu procurei e não achei ela, velho, tipo, e tipo, tá tudo aqui os trens, entendeu, tá tudo, menos as coisas que tava com ela, lógico, e eu não, só que, ai meu Deus, e agora? E eu não encontrei ela em lugar nenhum, já procurei tudo aqui, assim, por perto, eu só não fui lá dentro ainda, ai meu Deus do céu, será que, será que o tal do Marciano veio aqui, sequestrou ela, sei lá, e se, ai meu Deus do céu, e agora, agora eu não sei o que eu faço, eu vou ter que entrar lá dentro de novo, e, sei lá, eu, sei lá, eu preferi tá gravando, porque aí seria melhor mostrar que, sei lá, às vezes você sabe onde ela foi parar, não sei, vocês podem me dar uma informação deixa aí nos comentários se vocês sabem alguma informação sobre ela, sei lá, mas, onde eu devo procurar, mas, eu acho que eu vou ir lá vou tentar entrar lá dentro, tomara que ele não esteja lá, talvez, ele, ele pode ter pegado ela e, aprisionado lá ai, tem uma flecha mas, eu vou entrar lá ai, ainda tem mais um bicho lá, se eu não me engano, eu ia lá mais ela, e, matar ele nossa, já tá ali, velho nossa, galera vocês lembram, desse trem aqui, que vai, parece que ele vai consumir na terra, não sei, tipo, um fungo sei lá, o que que é isso, mas que ele vai destruir na terra, entendeu, olha lá, o tanto que já tem, velho a gente tem que dar o fora daqui, urgente eu preciso de encontrar ela, velho e, pior, que se eu não encontrar ela, eu vou ter que continuar, porque eu preciso de seguir, né, a a jornada que eu tenho que fazer, a missão ai, meu Deus, tô chegando meu Deus ai, vamos lá, então, vamos lá, então ai, meu Deus ai, miséria me deu susto tá ai, tem lava aqui não tinha, porque isso aqui não tava tão montanhoso assim, velho, última vez ai ai ai, bosta pera, deixa eu vestir a minha roupa aqui, essa aqui fica mais forte ai, meu Deus do céu, é agora o outro tá pra cá eu preciso de ver como é que eu vou entrar lá ai, tomara que não feche ai, não fechou, beleza agora eu quero ver como é que eu vou entrar lá esse aqui é praticamente impossível de quebrar vou tentar quebrar aqui eu tenho que torcer pra eu não sair do lado de fora agora, né porque isso aqui pode ser o lado de fora mas aqui é o último, único lugar que tem pra quebrar ai, meu Deus do céu ai, isso tá começando a quebrar nossa, isso é muito cansativo eu vou matar esse bicho e ai, se ela não tiver aqui eu vou dar um vou procurar um pelo resto disso aqui tudo ai, meu Deus pior que eu não dei uma olhada se não tinha alguém aqui, velho e se tiver alguém aqui, eu tô ferrado mas eu vou entrar aqui, vou matar esse bicho se ela não tiver aqui, eu vou procurar aqui tudo pra ver se ela tá aqui em algum lugar, né e se ela não tiver em algum lugar e se ela não tiver em nenhum lugar ai, não vai dar pra esperar ela eu vou ter que ir sem ela porque eu preciso de continuar mesmo com ou sem ela porque eu não tô afim de ficar aqui nesse mundo nesse fim de mundo pro resto da vida e eu já tô vários dias sem beber e eu tô já com sede minha garganta tá até meio ruim e ainda mais ficar fazendo essas coisas que cansa bastante ai tá tá terminando vai, 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 vai teve bastante ou vocês me falaram bastante que o áudio ele ficava meio ruim e tal eu não sei galera pode ser por causa da câmera que tá meio estragada e e eu mas eu eu reparei que ela fica mais as gravações ficam mais ruim só no início só ai quebrou primeiro meu Deus deixa eu comer aqui isso aqui pra eu encher eu reparei que que a gravação fica mais mais bagunçada no início por causa quando é fica mais bagunçada no início não sei porque não sei se é tem alguma coisa a ver com a com a com ela né dela tá quebrando e tal mas não sei velho eu vou tentar melhorar ela depois não sei tentar usar a nova né porque eu tenho mais duas não sei o que eu posso fazer por enquanto eu não posso fazer nada né mas mas não sei o mas deu pra tipo dá pra entender só ficou meio só é meio chato né de ficar escutando aquela voz meio bagunçada no início mas nossa velho eu preciso de encontrar ela logo velho nossa ela ia ser uma ajuda de tanto velho era pra ser uma tipo uma guerreira tão forte entendeu tipo se encontrasse algum um bicho ou alguma coisa ela poderia ajudar bastante mas não sei agora sem ela não sei mais não sei mais nem se eu vou conseguir nossa velho preciso de pensar em alguma coisa pior que isso aqui cansa muito velho nossa ai ai miserável de novo nossa toda hora tá quase tá quase tá quase nossa eu tô muito cansado eu tô suando af eu eu acho que eu vou tô tô quase começando a tomar o meu próprio suor ai meu deus abriu ai agora meu deus eu vou tomar comer essa maçã que ela me faz ficar mais forte então vamos lá então ai beleza primeiro eu vou de longe deixa eu ver se ele tá aqui ai ele tá ali velho ele tá ali ele tá ali ele tá ali vai aparece de novo aparece de novo ah bosta vem 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 vai tô acertando tô acertando ai miseria ele já me viu ai vai 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 vem cá vai 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 vem 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 não não nossa galera ele conseguiu me machucar ainda mesmo com essa armadura não tem nada aqui velho não tem nada velho ah não e eu achando que eu iria encontrar ela aqui agora ah não deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá não não tem nada pra cá ah tem mais coisa pra ali eu tô escutando um barulho muito estranho ai tem mais um aqui vixi ai meu deus vamos lá vamos lá vamos lá tem mais um ai meu deus é agora cadê 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 ele não parece não tá aqui ai ele tá aqui ele tá aqui ele tá aqui ai ele já me viu ele já me viu vem 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 ah não ai ele tá me machucando ele tá me acertando ai ai putz galera quase velho quase que ele que ele ainda consegue me acertar ainda agora deixa eu ver aqui eu precisava de pegar as flechas de volta mas eu não sei onde eu taquei elas tá mas vamos eu não posso perder tempo eu tenho que tá aqui pra algum lugar não aqui em cima não que 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 é aquilo que que é isso mano ai meu deus tem uma cabeça ali velho ai meu deus fecha isso aqui fecha 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 pera tem uma cabeça velho tem uma cabeça ali mano ai tem um esqueleto ali uma cabeça de um esqueleto mano deixa eu sair daqui velho lana você tá aí não ela não tá lá não velho vamos sair daqui logo não tô afim de ficar aqui de jeito nenhum meu deus do céu tô escutando uns bichos também uns zumbis ó tem mais pra cá também não acabou acabou então vamos embora vamos embora que tem nada aqui não tô afim de ficar aqui não mesmo nossa velho vai 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 corre onde que ela pode estar mano pera se alguém sequestrou mesmo ela onde esse cara pode ter deixado ela não sei pera as vezes ele pode estar querendo que eu vou atrás dela é se ele quer que eu vou atrás dela ele já pode imaginar um lugar então único lugar é esse ai bosta deixa eu ver aqui ai eu não consigo quebrar nada nessa bosta tá não tô vendo nada aqui por enquanto ai meu deus aquela sala de novo vou ter que entrar lá sozinha agora tá bom vamos lá pela luna vamos 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 ai meu deus tá tudo do mesmo jeito tá tudo do mesmo jeito ai esses trens que me dá medo velho tá tudo do mesmo jeito não tem mais nada velho não fez não passou exatamente ninguém por aqui velho não sei esse lugar pode estar até abandonado não sei deixa eu tentar subir ali ai meu deus o que que tu ganha é isso luana ai meu deus tem cabeça ali velho ai meu deus do céu tem cabeça pra tudo em qualquer lugar mano ai bosta pera eu acho que eu poderia dar uma olhada ali dentro só que tá escrito é armazenamento ela não tá aqui senão ela estaria provavelmente ela teria escutado eu falando estaria gritando não sei teria me chamado ela não tá aqui velho ela não tá aqui eu vou é sair daqui eu não tô afim de ficar aqui luana luana ela não tá aqui ai eu vou embora daqui mano eu vou embora daqui vou embora daqui ai vamos correr daqui mano pera ela não tá aqui então ninguém sequestrou ela porque se o cara sequestrou ai eu não sei de mais nada velho eu não sei de mais nada ai meu deus aqui embaixo tá cheio de bicho tá cheio de bicho tá cheio de bicho corre tá cheio de bicho vai 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 meu deus do céu tá cheio de bicho a bosta 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 tem muito bicho tem muito bicho tem muito bicho aaa vai vou morrer eu não vou conseguir não vou conseguir eu não vou conseguir ai meu deus come a miséria vou ter que lutar ai meu deus ai meu deus do céu eu vou morrer vou morrer eu não sei eu não vou eu tô chegando eu tô chegando ai cheguei velho meu deus deixa eu ver se ela se ela Luana Luana ela não tá aqui eu não sei mais onde eu vou procurar ela é o seguinte eu vou ter que eu vou ter que eu vou dormir ai eu não posso dormir tem uns bichos aqui então eu vou o jeito vai ser esperar amanhecer e sei lá dar uma outra olhada se eu não encontrar ela o jeito vai ser continuar porque não vai dar ficar esperando ela vou ter que vou pegar só as coisas mais valiosas e ir embora ai meu deus do céu pior que sei lá é tão ruim eu me sinto até mal de estar fazendo isso mas eu não tenho outra escolha eu tenho um objetivo pra fazer como é que eu vou deixar o meu objetivo tem comida bastante comida tá bom deixa eu ver pera deixa eu tentar matar esses bichos aqui ai vai mata morre morre nossa tem muito meu deus vem 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 ai meu deus meu deus meu deus sai daqui sai 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 nossa tem muito velho tem muito e se esse cara talvez ele pegou ela matou ela ah não sei ele poderia ter matado também então isso não faz muito sentido então não sei não sei não tá fazendo nada sentido nada porque se ele sequestrou elas ele poderia ter colocado ela em um lugar que ele saiba que eu iria atrás mas ela não tá lá entendeu o único lugar que ela poderia estar é lá o único lugar velho não tem outro lugar ela não vai fugir assim do nada e principalmente deixar as coisas dela ai bosta ai consigo deitar agora nossa ai acordei tá bom então é então o jeito vai ser indo embora não tá aqui ainda sozinho eu já tinha me acostumado tá com ela do lado pra ajudar e tal não nem vou deixar aqui essas coisas e vou pegar tudo as coisas mais valiosas e o jeito é partir né deixa eu ver vamos lá eu acho que eu não tô deixando nada mais se não é então é o jeito pera vou levar um pouco de carvão também pode ser útil em madeira deixa eu ver aqui então é isso talvez se lá se eu encontrar alguma coisa alguma coisa importante ou se eu encontrar ela né talvez eu possa voltar aqui ou ir atrás dela né mas meu Deus pera 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 aquilo é um castelo de areia porque que esses dois castelos estão tão próximos assim velho ai meu Deus do céu então o marciano tem um aliado e se e se esses dois lugares for do próprio marciano velho não nossa não tô acredita no trem desse eu tenho que ir lá pera talvez ela pode estar lá velho talvez ela pode estar lá talvez meu Deus é sério não a Luana vai estar lá certeza galera pera eu tenho que ir lá não eu não sei mais o que eu faço preciso comer primeiro então então é isso galera eu vou mas ai não vai dar pra ir agora porque ai mas não vai dar pra ir agora porque a câmera já tá muito tempo ligada ai bosta e eu eu vou eu vou fazer o seguinte galera eu tô com a outra câmera aqui e eu vou usar ela eu vou desligar essa então eu vou começar a gravar com essa outra como ela não tá eu não usei ela ainda ela vai tá de boa então galera até então eu vou terminar essa gravação por aqui então então é isso é isso daí galera deixa ai nos comentários se vocês fala comigo por favor ultimamente vocês não estão falando mais comigo eu não escuto mais vocês me dizendo nada entendeu e eu preciso de informações e eu e as informações deste mundo eu só consigo com vocês entendeu então deixa ai me fala alguma coisa entendeu e é isso daí e tenta compartilhar lá pros seus amigos lá que eles também podem saber alguma coisa então compartilha lá nas suas redes sociais lá pros seus amigos deixa o like ai valeu falou e tchau 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 tchau